Bom dia, pessoal! Passaram bem o final de semana? Eu passei. Tanto que vocês viram que teve vídeo quase todos os dias, mas aqui vai mais um. Eu queria falar com vocês a respeito das eleições americanas. Eu sei que eu falei sobre isso ontem e eu queria falar de novo hoje. Não tô apoiando o candidato A ou B, eu só queria falar da diferença, como as eleições americanas funcionam aqui, que é diferente do Brasil. Porque no Brasil, quando você vota para um candidato, o seu voto é contado direto para aquele candidato. Nos Estados Unidos é diferente. Quando você vota para o candidato, o seu voto é contado para o Estado a favor daquele candidato. Então, se o seu Estado, aquele candidato ganhar no seu Estado por um voto, ele leva todos os votos do Estado. Quer dizer, ele não leva todos os votos, ele leva todos os pontos do Estado. Cada Estado americano tem uma pontuação. E essa pontuação é calculada, baseada no tanto de habitantes que existem naquela cidade. Então, por exemplo, a pontuação de Nova York é 27 e a pontuação de Nova Jersey é 12. Porque Nova York tem mais pessoas do que Nova Jersey. E se um candidato... Vamos supor que tem dois candidatos concorrendo à presidência e esses candidatos estão disputando somente baseado nos votos de Nova York e Nova Jersey. E daí, vamos supor que Nova Jersey tenha 150 habitantes. Eu sei que tem mais, mas eu quero explorar aí matemática básica para vocês poderem entender. E vamos supor que Nova York tenha 200 habitantes. Então, vamos supor que o candidato a... Ou... Vamos colocar nomes. Vamos falar que a Hillary, por exemplo. A Hillary, ela faz uma campanha ótima em Nova Jersey. E dos 150 habitantes que estão em Nova Jersey, 130 votam na Hillary. 130 votam na Hillary e 20 votam no Donald Trump. Então, Hillary ganhou o estado de Nova Jersey. Ela ganhou 12 pontos. E, no caso de Nova York, vamos supor que Donald Trump fez uma campanha melhor em Nova York e ele teve... Dos 200 habitantes de Nova York, ele teve 101 votos a favor dele e 100 votos a favor da Hillary. Então, ele teve 101 e a Hillary teve 100. Ele ganhou Nova York. E ele ganhou os 27 votos. Daí você vai falar, pô, Fábio, mas a Hillary teve 130 votos em Nova Jersey e o Donald teve 101 votos em Nova York. Então, a Hillary ganhou. Matemática básica é isso. Ela ganhou. Mas, geralmente, nos Estados Unidos, não é isso que acontece. Ela ganhou o estado de Nova Jersey. Ela ganhou 12 pontos. Ele ganhou o estado de Nova York. Ele ganhou 27 pontos. Então, mesmo que a Hillary teve um número de votos maior por pessoa para ela, Donald Trump ganhou a eleição. Acontece isso. Aconteceram três vezes na história americana, onde um candidato ganhou na contagem de votos únicos, porém perdeu a eleição para um outro candidato que ganhou estados mais pequenos. Por isso que, quando você vê as campanhas políticas, você vê em alguns estados mais que os outros, tipo Michigan, Nova York, Flórida. A Flórida tem uma pontuação muito boa e outros estados mais pequenos acabam não tendo tanta exposição. Então, se você estiver pensando se deve votar ou não porque o seu voto faz ou não uma diferença, vota. Vota porque faz uma diferença. Porque um voto, um voto seu que você deixou de dar, pode ser aquele voto que determina se o seu candidato ganha ou não toda a pontuação do estado. Então, um voto seu não vale um voto. Um voto seu pode valer toda a pontuação do estado. Então, eu acho importante que todos nós, se tivermos alguma dúvida se devemos votar ou não, votem. E se você quiser saber a pontuação do seu estado, tem sites na internet. É só você procurar Electoral Votes e o nome do seu estado no Google e você vai encontrar a importância do seu estado nessa campanha política. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau.